O que é isso? Por aqui, por aqui chegamos ao telhado. O respeito do mais velho agora. Vamos ver agora. Para mim eu já pulava, o Drake eu pulava. Afasta-se. A cabeça veio a soltar. Não é não é? Sempre eu tenho que fazer o serviço mais difícil. Por que que eu acho que vai cair bem na minha vez? Estou na vez dela. Não. E aí, é tudo o que você esperava? Ainda está em aberto. Mas cara... Essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Uma das melhores dublagens que eu já vi. Vamos rápido. Luana, filha dele? Uhum. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Quase lá, imagina. Eu acho que ela foi morida naquela hora. Não precisa ser mordida para ser infectada. É só esperar os pontos. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Ele tem um novo dos vagalumes no braço. E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Eu tenho que ficar. Subam e pulem. Vamos nessa. Quase lá, Tess. Tá com uma vontade de correr esse cara aqui. Pode contar. Tá um lago. Criou um pântano. É... Só para deixar claro, eu não sei nadar. Parece que é raso do lado direito. Me segue. Que bom que a Marlene contratou vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos para isso, mas... Eu... estou tentando agradecer. É claro. Chegaram? Acho que sim. Vai dar algumas tretas, certo? Não. Não! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? O que é isso? Meu Deus. Talvez eles tenham um mapa, ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só. Somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que é assim. Nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos para casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não me... Não me... Não me... Mais droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Toma, você vai sim? Não. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Levo ela para o Tommy. A merda. Põe o passarinho! Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Vou dar um beijo nele. Não, vá embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe. Eu não queria que fosse assim. Bem, vamos logo. Vamos lá. Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima. Vão lá. Mas tudo isso. Não acredito que fizemos isso. Desculpe. Nós deixamos ela morrer. Desculpe. Fique perto de mim, temos que sair. Agora ele está correndo de boa Fica em ordem! Ela já morreu? Rápido de indolor Temos que sair Onde? Não, a esquerda e a caminhada ali Vamos lá O que vamos fazer? Joel! Deixa comigo Vou tirar mais uma lembra aqui Procure lá embaixo Onde está o rato? Se eu puder evitar um tiro vai ser melhor E assim também, porque não tem mapa Beleza, um já foi Um de vinte É, um de vinte Como essa guria fala? Palavrão, né? Merda Só um Tem mais dois? Não me der Não, e você? Vamos continuar O que é? Fica comigo, vem. Onde está esse cara? Onde está esse cara? Onde está esse cara? Tudo bem? Nossa! Vou cagar essa guria! Onde está esse cara? Onde está esse cara? Onde está esse cara? O jogo é muito foda, cara. De verdade eu amei tanto, imagina. O jogo é muito foda, cara. O jogo é muito foda, cara. O que você está fazendo? Joel, como vamos sair daqui? Tá bom, vamos por aquele corredor. Fique abaixado, eu não sei quantos são. Caralho. 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 Tio, tio. Caralho. 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 Estão vindo, Jorge Vem cá, querido, vem Onde é que você está, seu saco de bota? Eu tenho que sair daqui para o jeito, né? Onde é que você está? Então, alguma coisa? Nada, de você É, nada aqui também, procure mais Estou procurando aqui, procure lá no barco Onde é que você está, seu saco de bota? Onde é que você está, seu saco de bota? Agora você começou a se mexer também Meu Deus do céu, tem que ter muita paciência Tem um que ele faz de escudo o outro, sabe? Quando um atira daí, pega no Se tu pegasse aquela arma nova e com certeza Se eu estou para o tiro, eu vou Mas eu posso economizar bala e matar os Sim, sabe? Então pega esse Onde é que esses caras estão Onde é que esses caras estão? Onde é que esses caras estão? Tem que querer dentro Eu não entro Outro sair, né? Sem matar Onde é que você está, seu desgraçado? Onde é que você está, seu desgraçado? Vai, que é isso Acabou para o tiro mesmo Voltando, amor o sobrou o sobrou está tocando estava bagachado o chico o que? Tô vendo. A bolsa de sangue ficou com massa. Tem umas escadas ali. Ficiano. Nada vai cair. Sai de ralp. Ficiano. 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 Obrigado.